Para proteger os povos indígenas durante a pandemia, o governo federal, por meio da Fundação Nacional do Índio, está distribuindo cestas de alimentos e kits de higiene e limpeza para várias etnias. Está em andamento a entrega de mais de 3 mil cestas básicas e 1.500 kits de higiene e limpeza às famílias indígenas que vivem no médio Xingu, no Pará. Até agora foram investidos quase 28 milhões de reais na proteção e combate ao coronavírus, junto aos provos tradicionais, além de impedir a entrada de não indígenas nas aldeias espalhadas pelo país. Estando na linha de frente, sem essa contribuição não seria possível passar por esse momento. Ao entregar cestas básicas, a FUNAI colabora para que os indígenas permaneçam em suas comunidades e assim evitem o contato com o vírus. Como resultado, os indígenas são assistidos do ponto de vista alimentar e também podem seguir a recomendação do isolamento social.